Música Patamos da primeira companhia comandados pelo sargento marim Cabo Batista, soldado Maikson e soldado Eduardo de Butuca no bairro Jardim Cidade do Aço, avistaram uma mulher no movimento estranho de vai e vem frenético. A mulher conhecida como Índia tomou uma dura e bateu toda a fita que rolava. Juana Dark da Silva Dias, Pedro Paulo de Oliveira Miguel e Wesley Chagas da Costa rodaram na rua Frei Henrique Soares próximo ao número 170 com 36 pinos de cocaína e R$ 102,00 proveniente do tráfico. O furdunço foi parar na mesa do delegado da 93DP. Música Após intensificação do patrulhamento na Vila Santa Cecília, policiais da RAIS do 28º Batalhão receberam informação de que elementos estavam traficando e usando drogas no Jardim dos Inocentes na rua 31, após o sacode. A polícia encontrou um cigarro de maconha, mais uma trouxinha e quatro pinos de cocaína. Paulo Vitor Ribeiro Pereira, Caian Chagas Bastos e Felipe Ariel de Jesus Vieira e de Inocentes Não Tem Nada foram todos para a 93 Delegacia de Polícia. Música 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 Música